Lula e o medo do trio poderoso com o Trump no poder. Uma matéria de esquerda, não sou eu que estou dizendo isso, mas um jornalista de esquerda está dizendo que Lula está desesperado porque a vitória do Trump pode mudar tudo e ser muito ruim para o governo Lula 3. Eu sou o Fábio, se você não está inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, dê o seu joinha, compartilhe com todos os seus amigos, porque ontem foi um dia para celebrar. Enquanto a esquerda estava colocando que Bolsonaro ia ser preso, a grande mídia dizendo que celas estavam sendo prontas. O Bolsonaro compareceu, Bolsonaro ficou calado, e o Bolsonaro foi para casa em mais ou menos 30 minutos, uma hora. E está pronto para vir no dia 25 para gritar pela liberdade. E o jornalista de esquerda acredita que o Bolsonaro está fazendo isso porque ele também acredita que com o Trump no poder, o Lula perde suas forças. Vamos ver essa matéria aqui, eu quero que você preste atenção. Olha o jornalista de esquerda, blog do Noblá. O Noblá colocando uma matéria de um outro esquerdista. Olha isso aqui. Enquanto espera por Trump, Bolsonaro decide desafiar Lula. Então, na visão do jornalista de esquerda, o Bolsonaro está desafiando Lula por essa espera, enquanto ele espera a grande vitória do Donald Trump nos Estados Unidos. Talvez até a visita do Bleking ao Lula foi explicar para ele, olha meu amigo, parece que o Trump vai ganhar. De repente, ele deu até um aviso para ele, né? O ex-presidente não desiste e se arrisca a ter a possibilidade de ser preso ao convocar uma manifestação nacional ao seu favor. Ah, meu amigo, eles estão desesperados. Eu vou pular aqui porque aqui eles falam muita besteira, mas vamos chegar aqui nesse canto. Olha só. Quem conhece os meandros da multifacetada e da extrema-direita brasileira e as estreitas relações não só de Bolsonaro, mas de toda a sua família com o americano Trump, que poderá regressar ao poder nos Estados Unidos, está convencido de que Bolsonaro está à espera de tal resultado antes de desistir. Então, primeiro que aqui o jornal da esquerda, eles começam a dizer que tudo indica que Trump volta ao poder nos Estados Unidos e de que o Lula está desesperado e que Bolsonaro, ele acredita e vai resistir até a vitória do Trump para ver o que pode acontecer. E esse, olha aqui, e esse é, ao mesmo tempo, o medo de Lula de que, com a possível vitória do Trump, um trio perigoso possa se formar na América depois das atuais vitórias dos dois extremistas e direita, como Ilene na Argentina e Bukele em Salvador, como escreveu Janaína Figueiredo em sua coluna O Globo. Começa a surgir uma nova rede latino-americana de extrema-direita, liderada pelo ex-presidente Trump, e comenta, estes são tempos sombrios para os planos de integração regional do governo Lula 3. Esses são tempos sombrios para o Lula 3. Aí você vê a esquerdalha chamar qualquer pessoa que discordam com eles de extrema-direita. Se você não é um petista doente, ou seja, extrema-esquerda, na cabeça deles você é um extrema-direita. Você sabe que não tem nada de extrema-direita no Milley, nada de extrema-direita no Bukele, e nada de extrema-direita no presidente Donald Trump ou Bolsonaro. Eles não fizeram absolutamente nada de extremo em seus países. Pender bandido é um ato extremista? Pegar um país que é um país dos mais perigosos do mundo e tornar esse país um país dos mais seguros do mundo, isso é ser um extremista de direita? Bom, realmente é uma ação extremista, de extrema grandeza, de extrema beleza, de extrema capacidade. Talvez seja isso que ele se refira à extrema-direita. Na Argentina, nós temos um governo totalmente destruído, temos agora um novo presidente e já está tendo superávit. Olha aí, a economia da Argentina começa a melhorar. Nos Estados Unidos era a mesma coisa e no Brasil a mesma coisa. Mas vamos continuar, ver o desespero. Bolsonaro sabe que tudo isso, e talvez tenha sido, o que o levou à decisão de não se render, arriscando até a possibilidade de ser preso, ao convocar ao seu favor para próximo dia 25 uma manifestação nacional, segundo ele, em defesa da fé, da família e da liberdade. Exatamente, o Bolsonaro está fazendo isso, nós estaremos na rua todos juntos para lutar exatamente por isso, pela família, pela fé, família e liberdade. Essa é a nossa vontade, é isso que a gente vai fazer. Ciente da aprovação em que quer apostar, pediu aos seus seguidores que se encontrassem na mítica São Paulo, vestido com as cores da bandeira nacional, sem faixas, com palavra de ordem contra o governo, totalmente pacífica, o que poderia até terminar com uma oração, já que a manifestação foi patrocinada por Silvana Faia, uma das figuras mais poderosas da igreja pentecostal. Para o evento, já estão sendo mobilizados caravanas de ônibus que chegam de todo o Brasil ao preço de 200 reais, que geralmente são patrocinados por empresários de direita que sempre apoiaram o Bolsonaro em suas manifestações públicas, em suas tramas roupistas. Nada que ver. Essas pessoas não são nada pagando, cada pessoa paga por si. Isso não é petismo. Aonde eles dão sanduíche. A última vez o petista comeu maçana com banana. Já a direita não tem isso. Cada um paga porque tem um custo para alugar um ônibus. Tem um custo. É só isso. As pessoas não estão dando dinheiro para ninguém, não é o empresário que está doando dinheiro. E se o empresário doar, o problema é dele, doa se quiser. Não é como o Lula, que o próprio governo faz essa vagabundagem de dar nosso dinheiro para comprar banana com maçã. É muito diferente. A curiosa surpresa de Bolsonaro, com o pé na prisão, decidir desafiar o governo e tentar arriscar tudo com a referência manifestação. Principalmente se fracassar. É que ele não é visto como Trump, um personagem orgulhoso, capaz de desafiar o poder à luz do sol. Bolsonaro sempre agiu nas sombras da baixa política. Aqui você vê que eles entram na narrativa esquerdista da esgotofera. Mas eu quis ler mais essa parte para você entender que eles são de extrema esquerda. E quando você vê a extrema esquerda dizendo que Lula está desesperado, apavorado de que Trump ganha as eleições, e se Trump ganhar as eleições, esse trio da direita pode prejudicar o Lula, isso é muito importante que a gente entenda. Por quê? Porque nós vimos, a gente vai mostrar aqui para você, no dia de ontem, e o Bolsonaro comemora a grande mais uma vitória, no dia de ontem nós vimos isso aqui. Exército prepara as células eventuais, prisão de Bolsonaro. Uau! Uau! A esquerda botava hashtag prisão de Bolsonaro hoje. Uau! Uau! E o que aconteceu? Não aconteceu nada. Aí o mais engraçado, eu preciso mostrar essa matéria aqui para você, que é o ridículo dos mais ridículos, é essa aqui. Prepare-se para rir. Prepare-se para rir, pessoal. Vamos rir aí. Olha só essa matéria aqui para você dar uma gargalhada junto comigo. Olha isso aqui. Entenda o esquema da piada federal para ouvir Bolsonaro e 23 suspeitos do golpe de Estado. Olha isso aqui. A piada federal usou uma estratégia surpresa para ouvir simultaneamente os 23... Cara, usou uma estratégia surpresa. Pessoal, isso aqui é uma piada. Por isso que eu digo é piada federal. É uma piada federal. Cara, eles separaram as pessoas e os interrogaram separadamente. Uma estratégia surpresa. Mano, qualquer seriezinha de televisão, quando você vê isso, você vê isso todo dia. Qualquer série de polícia na televisão, você vê eles fazendo isso. Qualquer série. Cara, Law in Order, caraca, todo dia você via isso. Qualquer série de televisão de polícia, você vê a polícia separando as pessoas, conversando separadamente. Agora isso aí não é uma estratégia. Uau! agora pegamos o Bolsonaro. Uma super estratégia. Ah, pelo amor de Deus, que vergonha. Que vergonha. É o super duper ultra estratégia, cara. É uma vergonha, galera. Mas é isso aí. Deus abençoe nosso Brasil que nós venhamos estar juntos no dia 25 para mostrar ao mundo que o Brasil luta agora sim por uma democracia. Porque hoje sim temos um ditador, um fascista como presidente do nosso Brasil. Deus abençoe todos vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o joinha e vamos assistir o nosso vídeo 2 que vai começar daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Um abração. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.